Música Opa galera, bom dia, Cássio Vitina Rai Bom, sejam todos muito bem vindos a mais um Caçador de Ofertas Amazon Hoje eu trago para vocês aqui 6 ofertas nesse programa que vai ao ar Todos os dias de segunda a sexta às 11h30 da manhã Então se você é novo, caindo hoje aqui no canal, conhecendo a gente por esse vídeo Me faz uma gentileza aí, já deixa o seu like agora Assiste o vídeo até o finalzinho E depois lá na frente, se você não curtiu o vídeo e achar que o meu trabalho aqui não vale a pena Você tira o like, tá bom? E quero lembrar vocês aí, todas as ofertas que eu mostrar aqui Eu vou deixar links específicos de cada uma aqui na descrição E eu deixo também o link geral do canal E aí através desse link você entra, faz a sua navegada, procura o que você quiser comprar Pode ser de um chiclete até um Playstation 5 E você dá uma força muito grande aqui para o canal Vamos lá, vou rapidinho também Porque o meu objetivo agora é que os vídeos não ultrapassem os 10 minutos Tá bom? Vamos lá A primeira oferta do dia Liga da Justiça Origem A Panini está relançando essa edição E olha só, relançamento com 42% de desconto, galera Um desconto bem bacana Preço original de capa, R$ 95,00 E está saindo aí por R$ 55,08 Uma publicação aí com 364 páginas Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação 4,6 de 5 77% dos leitores classificando aí com 5 estrelas Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens Olha só, Liga da Justiça Origem Na verdade, assim, os universos de super-heróis agora é Reformulação atrás de reformulação, né? Então essa aqui foi mais uma reformulação aí Que foi feita lá naquela famosa série Os Novos 52 E assim, diga-se de passagem Foi uma reformulação bem bacana Essa série Os Novos 52 é bem legal, bem legal mesmo Vamos lá Para a segunda oferta de hoje É um livro Isso mesmo, um livro do Ace Freely O primeiro guitarrista aí da banda Kiss Todo mundo sabe eu sou apaixonado por Kiss E galera, essa dica aqui veio do Valdir Que é inscrito, tá lá no grupo do WhatsApp do canal Ele descobriu aí que tem bastante coisa de rock'n'roll Em promoção na Amazon Eu separei um aqui Que é logicamente O coração pega mais, né? Então eu vi aqui Esse livro aqui do Ace Freely Que é ex-guitarrista do Kiss Saiu brigado Passou por muitos problemas Voltou pra banda Agora saiu de novo Brigaram de novo Assim, ele tem muita história pra contar E o livro dele Está com 40% de desconto Preço original de capa R$69,90 Preço com o desconto 42,10 É uma oportunidade muito bacana Tem curtir rock'n'roll aí Olha só que capa legal E esse cara é fera demais Olha só a última capa Bem bacana Aqui já é uma foto mais Anos 90 por ali Olha só Sumário Sempre fui um performista Tendo sucesso com a resposta da plateia E nunca repetindo um solo Exatamente da mesma forma Esse é o Ace Olha aí Sensacional, hein galera? Fica a dica aí Para os roqueiros de plantão Olha só 4,7 de 5 A classificação 83% dos leitores Classificando aí Com a pontuação máxima Vamos ver quantas páginas tem o livro 352 Vamos lá Terceira oferta Witches Essa edição aqui Eu tô com muita vontade de pegar Tô relutando aqui Porque eu tenho Gasto bastante no cartão Mas essa edição aqui Eu tô com muita vontade de pegar É uma publicação Da Darkside Books E eles têm assim Escolhido a dedo As HQs que eles lançam É sensacional E agora está com 30% de desconto Galera Olha só De R$ 59,90 Por R$ 41,83 Edição capa dura Com 192 páginas Vamos dar uma olhadinha aqui Nas imagens Olha só A última capa A capa Olha só Que bonita E aqui dá pra ver Um pouquinho aqui Da arte Sensacional Sensacional Essa aqui Eu tô tentado Bom Vamos lá Próxima do dia Estranhas Aventuras Volume 1 Publicação aí Originalmente Da DC Comics Olha só Está com 20% De desconto De R$ 44,90 Por R$ 35,92 Essa aqui também É daquela série De HQs Que eu não conheço Eu não li Então se alguém Leu aí Deixa aqui nos comentários Alguma dica aí Falando se a HQ é boa Se a HQ não é boa Ajuda a gente aí A fazer esse programa Se movimentar E aí a gente vai Trocando ideias aqui De repente Se a HQ não for boa Você já deixa um comentário aí Ou o contrário também É bastante válido Olha aí a capa Muito bacana Muito bacana A próxima Olha só Homem-Aranha Último desejo Edição Capadura Capadura E 51% De desconto Galera Um descontaço gigante Mais de 50% De desconto Preço original de capa R$ 54,90 Está saindo a R$ 26,90 A edição tem 144 Páginas Vamos ver aqui Vamos ver aqui a classificação 4,5 de sim 70% Os leitores Classificando aí Com 5 estrelas Vamos dar uma olhada aqui Que capa linda E olha os tentáculos aqui do Pontotops Olha só Que bacana Arte bem bacana mesmo E vamos lá agora Para a última oferta do dia Olha só Essa aqui Caras Eu até passei no grupo do Whatsapp Porque essa aqui eu vou pegar Não tem jeito O preço está muito barato E assim Eu nunca imaginaria Que Arthur Conan Doyle O criador do Sherlock Holmes Que aliás Uma das melhores histórias Do Sherlock Holmes Para mim É o Cão de Barskerville Que é uma história de suspense E mistério Assim Fantástica Que ele escreveu Contos Ele tem um livro De contos De horror E mistério Olha só Que bacana Eu nem imaginava isso E mais do que isso Essa edição está com 67% De desconto Galera 67% O preço original de capa R$29,90 Está saindo por R$9,90 Isso mesmo R$9,90 Olha só Que descontar Uma edição aí Com 208 páginas Essa aqui Eu não perco Por nada Nada mesmo Vamos dar uma olhadinha aqui Na capa ampliada Capa bem bacana Diferente Não conheço Essa editora Prime aqui Mas assim Essa eu vou pegar Pela curiosidade De ver Arthur Conan Doyle Escrevendo Histórias de horror E mistério E pelo preço R$10 Ainda é Eu sou assinante Amazon Prime Então frete grátis Cara Eu Assim Eu acho Que vocês aí Também Quem curte Horror E mistério Tinha que Prestigiar Aqui Esse trabalho Tá bom Bom galera Foi isso aí Espero que vocês tenham Curtido Bastante As ofertas De hoje Quero agradecer A você Que lá No comecinho Do vídeo Eu tinha pedido Pra você Deixar o seu like E acompanhar O vídeo Até o final Se você ficou Até esse momento Aqui no vídeo Muito obrigado E me dá Então só mais Um voto De confiança Se inscreve No canal Toca no sininho Dá uma navegada Aí Pelas Playlists Do canal E eu já faço Convite a você E a todos Os inscritos Do canal Que hoje Sete da noite A gente tem Encontro marcado Tem um vídeo Muito bacana Que um dos inscritos Aqui O Matheus Já tinha me pedido Há bastante tempo Finalmente Eu vou mostrar A minha coleção De filmes Dos X-Men Beleza? Lembrando Não são todos os filmes São os filmes Do X-Men Que eu tenho Na minha coleção Tá bom? Valeu galera Muito obrigado A todos E nos vemos No nosso Próximo vídeo Inscreva-se no canal Através Desse botão Aqui em cima E assista também Esses vídeos aqui Mais antigos Ajuda a gente Deixa um like Lá também E até O nosso Próximo vídeo Música 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 Obrigado.